Essa música aqui, o Talibã fez só pra aquelas mulheres que pagam a conta com seu próprio dinheiro E não abaixa a cabeça pra nenhuma filha da puta E o melhor, não depende de homem pra porra nenhuma Então a partir de hoje, escute MC Talibã e DJ Sexy Love, entendeu? Olha pra cara do teu ex, aponta o dedo e fala Otário, idiota, você perdeu a mulher mais gostosa do RJ Olha pra cara do teu ex, aponta o dedo e fala Otário, idiota, você perdeu a mulher mais gostosa do RJ Eu vou fazer o que ele não fez e vou fazer Vai, manda pra ela, Sexy Love Senta por cento, tá por cento, tá por cima Senta por cima, só pra dar o clima Senta por cima, olha pra cara do teu ex, aponta o dedo e fala Otário, idiota, você perdeu a mulher mais gostosa do RJ Olha pra cara do teu ex, aponta o dedo e fala Otário, idiota, você perdeu a mulher mais gostosa do RJ Essa música aqui, o Talibã fez só pra aquelas mulheres que pagam a conta com seu próprio dinheiro E não abaixa a cabeça pra nenhuma filha da puta E o melhor, não depende de homem pra porra nenhuma Então a partir de hoje, escute MC Talibã e DJ Sexy Love, entendeu? Olha pra cara do teu ex, aponta o dedo e fala Otário, idiota, você perdeu a mulher mais gostosa do RJ Olha pra cara do teu ex, aponta o dedo e fala Otário, idiota, você perdeu a mulher mais gostosa do RJ Olha pra cara do teu ex, aponta o dedo e fala Otário, idiota, idiota, você perdeu a mulher mais gostosa do RJ Olha pra cara do teu ex, aponta o dedo e fala Otário, idiota, você perdeu a mulher mais gostosa do RJ